Meu fone, celular e bolsa tá dentro do guarda-rô, meu fone... Ai, cara, meu Deus, tá gravando, peraí. Nossa, peraí, tá gostando da luzinha ali. Ah, tá gravando, velho, caraca. Por que vocês só ficam gravando e não eu, velho? Deixa eu cantar, mano, na moral. Ah, hoje eu vou mandar uma música pra vocês para deixar o quieto, velho. Deixa eu ficar um quieto um pouco. Então, onde eu vim de hoje, de Sonic Música, rock, rock. Então, vamos fazer essa música. Caraca, pode ficar ainda? Que merda é essa? Que merda é essa? Que negócio tá caindo aqui? Eu queria dar um meme ainda. Pode fazer um meme comigo, porque eu quero muito like, um bocado de pessoas inscritas, seguindo o meu Instagram. Então, bora lá pro vídeo. Que negócio tá caindo aqui? Que negócio tá caindo aqui? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL